Esqueça no sei que. Chuta, 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 chuta. DT-1, DT-1, muita mira. Finalizei. 650, 650, à esquerda, mata. 50, 650, 650, uma bala. 54, tem 300. Tá trolando. Olha aqui. 54 mais 300. Quem contou foi o meu ou o teu? A bigode 1. Perdemos, perdemos. Perdeu. Ah, Dior, eu, Dior, tá de sacanagem, Dior, tá trolando, velho. Meu Deus, eu matei 18, posso perder? Olha aqui. Vai tomar no... Eu traçalo agora, mano, eu traçalo agora, 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 agora.